Olá pessoal, boa noite, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Tem polêmica também hoje de Milady Mihaili com o nome de Milady. Bom gente, a polêmica é sobre a demissão da Babá de Yud, que repercutiu nas redes sociais. A Babá disse que ela foi demitida no dia 31 de 10 de 2018, e aí ela reclama que a Milady não pagou o fundo de garantia dela. E ela falou que ela foi inúmeras vezes na Caixa Econômica Federal, ela fez viagem a várias Caixas Econômicas, foi aberta essa demanda dia 20 de fevereiro, e ela recebeu a resposta dessa demanda que não existe lá depositado o fundo de garantia dela. Aí ela fala, parem de falar que ela foi comprada, por ela estar falando isso nas redes sociais. Eu só estou lutando pelos meus direitos. Se a dona Milady chegasse para mim e falasse, não deu para depositar? Até o dia tal eu deposito, tudo bem. Mas eu ligo para ela e ela diz que está tudo certo, que está depositado. Mas é meu fundo de garantia, diz a Babá. É meu direito, disse ela. Querem novamente, além desses dois que eu já consegui. Dona Milady, eles não querem nenhum tipo de comprovante. Eles só falam que não tem dinheiro, nada depositado. Com todos os comprovantes que você me deu, ele não tem nada depositado. Bom, aqui a gente mostra os dois lados. E teve um pronunciamento da assessoria da Milady, dizendo que a Milady pagou sim todos os fundos de garantia da funcionária, mas o problema está na Caixa Econômica. Ela diz que a Caixa Econômica não reconheceu o boleto e o valor do seguro-desemprego. Por isso que não foi liberado. Não foi por falta de pagamento, diz a assessoria, mas sim por uma questão interna da Caixa. Por isso, ela não está conseguindo pegar o fundo de garantia dela, o fundo de garantia da Babá. A verdade é essa, foi tudo pago, mas infelizmente, por uma questão interna, aconteceu essa situação que não foi liberado o seguro-desemprego. Foi tudo pago, está tudo certo, só ela tem que ter paciência com a Caixa Econômica, falou a assessoria de Milady. Bom, também tem um áudio de Milady, Milady, atribuído à Milady, que ela reclama dessa funcionária, dizendo que ela pede com maior amor para ela cumprir as obrigações dela, arrumar as peças dela, que ela vai para a academia. Porque, às vezes, ela vai para a academia até com roupas descosturadas. Vou colocar um pedacinho desse áudio aí, para vocês ouvirem, que é um suposto áudio de Milady, a esta funcionária. Olha só. Essas quatro gavetas aí, revisa, igual a vida dela, como se fosse a vida dela, ou então não tem serventia para mim. Não vou estar pagando uma pessoa, não sei quantos mil, só para estar olhando para a minha cara e fazendo um café da tarde para eu tomar. Tá aí, pessoal, e por um outro lado, Milady, Milady reclamando que a funcionária não fazia todos os afazeres que ela foi contratada para fazer. Deixe aí a opinião de vocês, ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho